Vai que edifica a vida de alguém aqui, né? A gente sempre fala assim, não, mas a pessoa tal, mas a gente não sabe o que está por trás de tudo isso, né? Então, amor realmente, eu acho que ele é, o não julgamento é um ato de amor. O amor tudo suporta. Poucas palavras. É, o amor tudo suporta. Para o humano é complicado, né? A gente ouvir isso, o amor tudo suporta. Difícil. Né? Esse amor, assim ao meu ver, esse amor tudo suporta, é um amor incondicional. É um exemplo, há mais de dez anos atrás, eu peguei, por exemplo, você suportar uma traição. Aí você pega uma pessoa, que está ficando com a sua esposa, e você vê aquela pessoa de baixo da cama, você chega de trabalho, e mesmo assim, separei, óbvio, e continui sendo amigo dele. Quer dizer, o amor não suporta. Não, não você é Jesus como seu salvador. Não tem que suportar, tem que amar. Esse amor aí é um amor que a gente fala do amor incondicional. Incondicional. Ver o outro como uma pessoa, como se você também pudesse passar por uma situação daquela. Isso aí é um ato de grande amor. Grande amor. É de grande amor. É algo assim que a gente... A gente teria que ter uma palestra sobre isso. Não é verdade? Eu acho que não é, é só um exercício, né? Eu acho que uma pessoa assim, ela tem uma grandiosidade assim dentro dela. É um amor muito assim, muito... Isso aí, se a gente vê... Tem testes que a gente faz energético, geralmente, tá acima da aceitação. Nem como fazer medições do teste energético da pessoa, né? De acordo com os sentimentos. Então, quando você faz esse teste, provavelmente, uma pessoa que passa por uma situação dessa e tem isso dentro de si, vibra num alto amor, né? Então, é uma vibração que o mundo está muito precisando. Porque nós não somos de ninguém. Nós não somos, literalmente, ninguém a não ser do nosso Deus. Ninguém é de ninguém. E nós não somos de ninguém. Nós somos seres livres, dotados do livre arbítrio. Isso foi uma das condições dadas para o nosso Deus. Só que ele nunca disse que não haveria consequências do livre arbítrio. Então, isso é vibrar, provavelmente, acima da aceitação. Em escalas altas, você acaba irradiando para outras pessoas. Eu vou voltar um pouquinho no Jun, que ele chegou agora. Mas eu queria te pedir de você sentar aqui, ó. Porque o livre energético vai fazendo assim, ó. Jun, a gente perguntou aqui o que cada um acha sobre amor. O que é amor para você? Então, aqui saiu muito. Saiu o amor incondicional. Saiu o amor que é aquele amor que você é capaz de ouvir o outro, mesmo sem ter tempo. Ouvir o outro, mesmo sem entender. O amor é conexão, é permitir, por exemplo, agora você sentar e olhar do jeito que você está olhando para os meus olhos. Isso é conexão. São poucas pessoas que eu deixo olhar nos meus olhos. Viu? Porque isso é uma base da hipnose. São poucas pessoas que eu deixo olhar nos meus olhos. Nunca falei para ninguém isso, né? Porque os olhos, eles têm alta conexão. A janela da alma. É, a janela da alma, tá certo? É o repito. Agora era um lado, agora está com cima do Brasil. Aí virando, então, assim, o amor, foi dito também que o amor, ele é não julgar. Porque nós somos falhos, somos humanos e qualquer um pode passar por uma situação delicada, uma situação que não era esperada e que foi permitida por várias coisas. Então, não julgar é uma das coisas que eu acho mais difícil para o ser humano, não julgar. Depois, ela falou do amor incondicional de novo. Voltou para o amor, né? Que Deus fala, ame o outro como a si mesmo. Quer dizer, olhe para o outro olhando para você. Aí faz uma conexão com o que ela disse do não julgar, né? Porque se você olha para o outro com o amor e entendendo que você um dia pode estar daquele jeito, você consegue não julgar, né? Porque você se coloca no lugar do outro. Aí depois ele falou do amor, um amor extremo, que é o amor quando alguém muito te fere, né? Te fere ali com uma mão empunhalada no coração e ou nas costas. E aí a pessoa fala assim, eu recebo, eu recebo o que aconteceu, porque eu entendo que eu um dia podia passar por isso, e entendo que você é meu irmão, eu entendo que você é um ser como eu, e Deus vai lá, na mesma hora, tira essa espada do coração e tira nas costas, e você mal entende o que aconteceu e você perdoa. Isso aí é algo, assim, surreal. Eu acho que isso também. Surreal. Então, assim, é algo que você tem que falar sobre isso, né? Tem que se fazer entender, porque poucas pessoas que têm esse entendimento. Porque somente quando Deus tira as espadas é que você tem esse amor incondicional, que é aquele que vem da dor, né? Porque você tira a dor pra sentir o amor incondicional. Então, isso é exercício, né? E você? Aí eu ia perguntar dele, tu juro, desculpa, Júlia, o que você acha que é amor? Assim, de qualquer forma que vier a sua mente. O que eu mais encontrei, como você disse, foi a questão do amor, de amor próximo, de amor a si mesmo, e essa questão de não ter que viver apontando os defeitos dos outros. Não julgar. Não julgar. Esse é amor, né? Esse é amor. E você? Eu acredito muito que o amor, ele é atitude. Eu sempre escuto as pessoas falando em amor. Interessa? Atitude. Amor é atitude. É um ato de atitude. Se eu volto pra paz, você é ato. Não, mamãe. Não quer dizer que eu aceito, não sei. Você sabe que eu vou te mandar isso. Amor, pra mim, é atitude assertiva. Quando nós pensamos no amor de Deus, o maior amor de Deus expressado, que é o amor de Jesus na cruz por nós, né? Quem conhece tem uma alta idade. O trabalho da Mônica, né? Do Aves, né? Ela está fazendo isso por amor. A fé sem obras, ela é morta. O amor sem uma atitude certa, né? Não é amor. Eu, na minha vida, já ouvi muitas pessoas falando eu te amo. E as que mais falavam eram as que menos faziam, né? E às vezes as que não falavam eram as que tinham atitudes. Elas não falavam com palavras. Elas falavam com atitudes. Então, falar sobre amor, pra mim, são atitudes assertivas. É hábito. Não é concreto. É o realizar. Amor com isso. Do ação. É, aí eu falo que o amor, a atitude, é humano. O amor, a atitude, é humano. Porque o amor de Deus, ele não é atitude. Ele existe. Ele é estabelecido. Nós que somos humanos, que estamos à mercê do aprendizado de Deus, quer dizer, nós não temos condições de ver a face de Deus. Por sermos tão humanos. Entende? Assim, é tão surreal você falar do amor da forma incondicional, que nada que foi dito aqui é amor incondicional. É muito além disso aí. Mesmo com os exemplos tão fortes pra nós humanos, o amor incondicional é, olhe mesmo, e isso abriu pra mim semana passada na Bíblia, é você encarar três pessoas com atos totalmente diferentes, por exemplo, um assassino, um ladrão, um estuprador. Só pra vocês entenderem. E eles serem perdoados na mesma sequência, sem ser avaliados atos. E entender que aquele que julgou, pegando o gancho do que foi dito, pode ter consequências maiores do que aqueles que feriram humanamente. quer dizer, para Deus, no que eu li, todos os atos são idênticos. Todos os atos são idênticos. O perdão é idêntico. E o que vai ser avaliado é o que você faz com isso. Inclusive, é interessante. Me corrija vocês, tá, pastores? e me ensinaram que vocês acharem que... Isso aqui, assim, ó. Isso aí, o que acontece? Agressor e vítima. Na constelação familiar, na hora da solução, a única forma da alma deles ficarem bem, é quando você coloca os dois juntos. Exatamente. É quando vocês colocam eles no mesmo nível. Nenhum... Nenhum acima, não. Então, assim, quando eles estão no mesmo nível, aí sim o perdão, ele pode acontecer. Agora, quando você está numa cultura maior e eu perdoo você, esse perdão não existe. Então, assim, a partir do momento que você coloca os dois, por exemplo, um, por exemplo, o assassino com o assassinato. Você coloca os dois no mesmo, no chão, um, olhando para o outro, ali estabelece a paz. Exatamente. Para você ver o tanto que a nivelação é importante. Nós todos aqui, apesar de uns com alguns estudos, outros não, um numa área, outro não, nós somos todos idênticos. Totalmente idênticos para nós e para Deus. E consequências são as mesmas de acordo com aquilo, como você age em frente a aquilo que você fez. Então, por isso que julgar é tão ruim a vista da nossa Bíblia na palavra de Deus. Por quê? Porque quando você faz isso, você toma uma postura superior àquele que foi o anessor, vamos dizer assim. Sabe qual a frase de solução aí? Aos olhos de um ser superior que nós somos todos. Exatamente. Essa é a frase de solução. Que bom, acho bonito. Eu queria ver uma Bíblia que é a Bíblia que mais usam. Eu vou pedir para que seja nessa, porque é uma Bíblia que não é utilizada energeticamente por ninguém. E eu queria que a Tatiane e o pastor e também você, Rubens, totalmente, se você sentir vontade. tem que ser um ato de amor. Eu gostaria que abrisse de uma forma aleatória, se puder, um dos dois. Não queria que lesse tudo, mas a gente anota as páginas para que todos possam depois consultar cada um à sua vista, à sua luz. E na hora que vocês abrissem, fixassem em um pedaço e falasse sobre isso rapidamente, porque provavelmente deva ser ou para nós ou para quem está ouvindo. Nem na Bíblia daí, nem na Bíblia de cá. Quem que vai topar o desafio? Pode ser o Rubens. Topou o Rubens? Você viu a diferença? Quando você tira a autoridade no sentido da responsabilidade, porque na hora que ele abrir, vai ser para alguém que está aqui, entre nós. Assim seja. Gente do céu, 137, está em Salmo 137 de número 24. Salmo 137 de número 24. Para depois passar, a gente passa um grupo para todo mundo ler. Salmo 137. 24. E nos livrou os nossos adversários e o seu amor dura para sempre. Olha que coisa linda. Amém. Está vendo Deus que ele funciona? Ele funciona assim. Falamos disso, abriu novamente sobre isso. que livrou os nossos adversários e nos amou. Olha só. Venha-se, meu irmão. Venha-se. Eu queria fazer algo diferente. Posso? Do jeito que você sentiu no seu coração, porque é Deus que faz assim. Então tá. Então, por exemplo, na hora que eu falei, eu fiz um desafio. Ele rapidamente pegou. a pessoa que está do seu lado aí e sucessivamente ele vai ficar sem paz. Pode ir para a direita ou para a esquerda? Como é que é? Próximo ali. Como é que é? Pode ir para a direita. Acerra nos olhos dessa pessoa. Olha nos olhos. E você vai pensar em alguma pessoa que você tem muito tempo que não fala eu te amo e você gostaria que às vezes não fale de algum problema ou mágoa ou com alguma coisa. Vai mentalizar ela e você vai dizer para ela como se ela estivesse aqui na sua frente. Eu te amo. Olha nos olhos. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Mais uma vez. Eu te amo. Mais uma vez. Eu te amo. De coração. Eu te amo. Eu te amo. Deu até vontade de abraçar. É lindo, né? Eu posso fazer o presente demais, né? Não pode, né? Só em off. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Abrir alguma coisa na Bíblia? Porque tem que ser muito corajoso para abrir a Bíblia. Tem. Isso é arte de coragem e de amor, né? Então, vocês fiquem à vontade. Eu senti vontade de fazer uma outra coisa. Tá? Então, se alguém quiser pegar alguma coisa da Bíblia você ia fazer? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu sei que não compara o amor de Deus ao amor que eu quero falar do amor incondicional. É porque nós não conhecemos ele. Eu equiparo. Nem se eu comparasse muito o amor incondicional pra mim é o amor de mãe. tipo assim, você vai domingo na fila do seu pai no dia de visitar os filhos tem sem mãe. Às vezes tem um pai ou nenhum pai. Né? Você vai na fila você vai no hospital seu filho tá lá internado a mãe tá lá rente dorme, não come fica sentada na cadeirinha ou no chão ou... quando, por exemplo, quando a Fabiana nasceu eu não podia o hospital que eu dei a luz ela não podia ter acompanhante aquilo pra mim foi não conseguia conceber aquilo. Como é que a mãe não fica com a filha a minha mãe, né? não podia ficar comigo quando eu fui dar a luz aí eu falei não, mas eu não quero ficar sozinha mãe aí minha mãe ficou sentada escondida no chão quase a noite inteira até que a enfermeira veio me ver e viu ela sentada aí ela minha mãe pegou e fez assim com a enfermeira aí a enfermeira fez de conta que não viu e foi embora então isso o pai não faz assim pode até acontecer de fazer mas é muito difícil né? mãe é mãe o amor de Deus é comparado o amor mais próximo ao amor de Deus é o amor 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 é a a ação e esse compara ao dar a vida ao dar a vida ao dar a nossa vida através da participação e a participação do pai é claro mas assim o ambiente é a que mantém o neném ali para até esse que é politizado é o amor é o amor o açúcar oi 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 Eu vou deixar você, como você chegou agora, depois eu tiro a sua, tá, pra não tirar o movimento energético, tá? Eu vou tirar a minha, tá, depois a gente vai falar um pouquinho daqui, tá? Aí a gente vai chegar ali, agora eu sigo em paz, lê a sua. Agora eu posso seguir adiante. Agora eu sigo em paz, agora eu posso seguir adiante. Amar consciência nos liberta. Sempre que você entender algo, mesmo que pareça o certo, a má consciência de você entender que aquilo é a má consciência, te liberta. Então, olhar as coisas sempre com todos os anjos possíveis. Pra que você entenda que quando você tem um conhecimento sobre aquela coisa e aquilo não te serviu da forma adequada, você teve uma má consciência. Então, quando você tem certeza que aquilo é a má consciência, você se libertou do problema. Eu deixo fluir. Eu deixo fluir, tá no seu fundo. Eu deixo fluir. E como deixa, né? O que você não está vendo. Sempre olhar todas as coisas com um olhar amplo. Porque o olhar humano não é o olhar de Deus. Então, assim, sempre que você olhar determinada coisa, olha por todos os anjos. Isso serve muito quando é algo que nos aflinde. Porque o que não nos aflinde, a gente não precisa olhar por outros anjos. A gente está feliz. Então, isso aí é um alerta pra que você olhe, às vezes, aquilo que até você achou que era bom. E aí, às vezes, trai a sequência que é pra todos nós, tá? Tô falando só porque a carta dela e o Júnior são cartas que precisam de mais entendimento sobre a carta. Olhar por outro ângulo e olhar também aquele que é certo pra nós, que às vezes não é. E aí, vice-versa. É uma das três as experiências. Hoje, o inverno é algo maior. Ah, isso aí é o que nós estamos falando hoje. É, hoje você entrega algo maior. Vai ter um entendimento maior daquilo que você tá vivendo. É, nós somos humanos e quando a gente sofre, dói mesmo. Mas quando você repara o mar, o que tá acima disso, parece que virou um pingo. Entendeu? Não é que não é importante. É importante. Mas quando você olha algo maior, que são as coisas de Deus, o amor incondicional, tudo que nós estamos falando aqui, você consegue ter ferramentas pra resolver esse problema, entendeu? Que às vezes te parece grande e não é. É só pra fazer um movimento com você. Tá bom? Agora eu sei. Agora eu sei. E não precisa falar. Sempre, né? Eu escolho não adoecer mais que os outros. Olha, olha como é importante essa carta dela. Eu falo, amor. Não, mas é o seguinte, né? É importantíssimo. Eu simplesmente, eu tenho que falar. O que que é isso? Eu tenho que entender. O que que é isso? É, antes de ontem, eu tive um confusão muito grande com a minha sogra, ela falou muita coisa pra mim, que ontem eu passei e eu fiquei chorando, com muita dor. E agora, quando eu tinha nada, eu coloquei ela. Olha que lindo. E aí, veio essa carta. Eu escolho não adoecer mais que eu vou assim. Por quê? Porque ontem, eu quase que adoeci. Mas isso aqui é como amor, vou falar. Não é com raiva. Por quê? Porque na hora que eu me conectei com ela, eu resolvi realmente falar, pegar do meu coração, esse amor, que tá em todos nós, né? A gente veio com a cara, mas eu resolvi entregar o meu amor por ela e sentir o amor dela por mim. Então, agora, eu não preciso mais ouvir o ser por ela. Então, eu tenho que realmente entender que há várias outras coisas por trás que fez com que ela já se sentiu comigo. E também olhar o que eu também provoquei nela. Minha pessoa, né? É, exatamente. Então, uma coisa sem falar. Exatamente. Não adoecer. Pelo outro. Não adoecer falou alguma coisa. Né? Se manter saudável e não adoecer pelo outro, mesmo por amor, tá? É, vamos lá. Fortíssimo. Vamos levar. Falo. Levo você, meu coração, sempre. Por quê? Porque sempre está dando o coração. Exatamente. Eu vou passar aí no meu coração. Levar no seu coração é também seguir em frente. Sim, eu sei. E seguir em frente forte usando essa força desse amor para o outro. Sim. Nunca foi tão boa pra você. Nunca foi tão boa. Eu me libero. Eu me libero. Eu me libero. Sei com você. Pense a respeito. Eu sei. Né? Você chegou agora, já passou toda a energia. Agora você pode ir lá. É, começou às quatro? Eu cheguei muito atrasada? Não, minha constelação ainda não. Ah, tá. Olha, eu tô pensando em outra coisa. Tá, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que tá vindo pra ajudar na constelação se precisar, tá? É uma terapeuta plântica, tá, gente? Uma ótima terapeuta plântica. Uma amigua de colarção. Você que é. Olha só. Quantas? Uma só. Uma só. É quando eu descubro que posso servir o próprio representante. Precisa parar? Não. Isso aqui, quando eu descubro o nosso próprio representante, é você entender que você é um torno da sua vida. A autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, né? Descobrir que você é quem tanto faz para o bem quanto para o mal. E aceitar isso como um aprendizado e não como uma punição. É muito doído quando a gente sofre para entender isso. Mas quando a gente entende isso, é mais fácil. Porque a verdade é essa. O que acontece com a gerente é a responsabilidade nossa, as consequências também nossas, mas Deus, ele é misericordioso e ele muda toda a história e ele muda tudo. Aqui é uma escola, né? Total. Alguma palavra? Ou dispensou todas as palavras que eu escondiando? Um cafezinho? Será que o pão de queijo está pronto? Ah, então vamos comer um copão. Você quer falar alguma coisa? Deixa ela só encerrar. Agora não. Guarda essas aí e você vai guardar para eu conversar com você. Ah, eu te devo olhar a minha. Eu vou dizer. Não, não, ela. A sua está o quê? Quer falar alguma coisa? Quero. Então só. Eu tive que falar da questão da palavra, né? Uhum. E quando eu estava ali, eu tive meu momento ali com Deus e uma das palavras que veio aqui foi assim, Jesus cura os enfeitos. Eu falei, ok. Só que desde quando a Olivia tinha me falado sobre essa unidade de cura, a palavra que realmente me fez foi o amor. Orei a noite, acordei e tal. E Deus tem a forma de conversar com cada pessoa, né? Geralmente quando eu acordo no Espírito Santo, quando eu estou sem companhia, que sou boa, ele acorda em campo como o Senhor. Para mim, às vezes, ele já me direciona uma palavra. E acho que há três dias, isso, há três dias, me veio essa palavra. E a palavra que me veio foi justamente a palavra sobre amor, né? Por exemplo, que está em, primeiro é os Coríntios 3. Só que hoje, quando eu cheguei aqui, tem uma coisa legal, que é os dons. Na hora que eu estava sentada ali, a mãe falando, as pessoas falando, aí eu fiquei sendo conduzida na questão dos dons. Eu vou ler um trechinho dos dons e depois vou fechar com a palavra do amor. Tudo bem, Lu? Tá pedindo? Primeiro é os Coríntios 12, 4, que fala assim, ó. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em dons. A manifestação do Espírito é dada para cada um, aquilo que for útil. Há um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Há outro pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Há outro pelo mesmo Espírito, a fé. Há outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Há outra operação de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de Espíritos. Há outra variedade de línguas e há outra interpretação das línguas. No entanto, um só mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo particularmente com o quê? Assim como um corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós cuidados de bebê de um só Espírito. E o 13. Primeiro é os Coríntios 13. O amor. O amor. O amor não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento vai passar. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e também raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora venho em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como eu sou conhecido. Agora permanecem esses três. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos esses é o amor. Coisa linda, hein, gente? Coisa linda. Ó, duas coisas importantes pra gente fechar, lanchar e depois fazer a constelação. É que fala dos dons de Deus. Todos nós temos dons. Todos. Às vezes não são despertados. Talvez passe uma vida sem despertar. Olívia, mas como que eu vou saber qual é o meu dom? Bom, se você começar a praticar o bem e fazer o bem ao outro, provavelmente Deus vai te abrir a visão do seu dom. Seu dom pode ser de ato, seu dom pode ser da palavra, o seu dom pode ser inclusivo do silêncio. Da fé. Né? Da fé. Né? Sei lá, energeticamente tirar umas cartas, abrir uma bíblia, né? E abrir novamente na mesma questão, na mesma questão, na mesma questão. Será que é tanta coincidência energética que nós abrimos todo mundo na mesma questão? Então fazer essa pergunta pra você. Quem eu sou, quem eu sou e o que vim fazer aqui? Essas duas perguntas, elas podem liberar pra vida de vocês o dom. Quem eu sou? Quem me fez? E o que eu vim fazer aqui? Isso aí pode abrir a questão dos dons. E o outro é o amor. Aquele amor que você descreveu, que eu lia muito quando eu namorava. Ai, como era a besta, meu Deus. Eu falava assim, mas vamos... Mas, meu Deus, esse homem não tá entendendo nada do que eu tô falando. E eu lia esse negócio, será que esse... Olha aqui. Achava que esse negócio era amor de homem. Gente, não era amor de homem. Era um amor sobrenatural. Porque só um amor sobrenatural é capaz de esforçar tudo isso aí. Não é humano. Estão encontrando um homem? Mas graças a Deus que eu ia lá, né? Porque assim, eu fui lendo lá, fui gostando do negócio, né? Porque assim, era boba demais. Eu já via Sabrina, né? Eu sabia, né? Eu sabia, né? Então, assim, nossa, eu falava assim, meu Deus, será que eu não tô sendo entendida? Não, eu era meio doida mesmo, né, gente? Porque assim, eu achava que doida era os outros, né? Mas a verdade é quem era, sou eu, né? Porque eu com tantos questionamentos a vida toda, né? E ninguém entendendo os questionamentos, nem os homens que estavam comigo. Então, eu ia pra lá e lia o amor incondicional pro homem, gente. Não existe. Não existe esse amor aí. Esse amor é de Deus, é de sobrenatural, é de tudo que... De tudo que é, tá? De tudo que é. Existem três amores, né? Árabe, éros e outro, é o filhos, né, pastor? Árabe. Árabe, né? Árabe. Árabe. Deixa eu falar um negócio ali, viu? Pode passar. Eu fiz uma... Eu tenho uma mestra que ela fez uma avaliação pra gente semana passada, ela foi uma coisa que me tocou profundamente. Eu quero compartilhar com vocês. O que que nós trouxemos do Criador? A única coisa que ele queria e ele plantou em cada um. O amor genuíno. O amor. O resto é coisa do homem. Então, assim, por que que a gente tem a hora de despertar? Por quê? A gente gosta da zona de conforto, porque o nosso cérebro engana a gente, porque a gente tem... Volta naquela crença, volta na repetição, volta no erro e cria apego à dor. Quando a gente se propõe a ativar o amor genuíno, acima de qualquer coisa, independente de dinheiro, de cor, de religião, de qualquer coisa, é a hora que a gente conecta com a energia dele, porque é isso que ele quer da gente. E às vezes, é igual você falou, a pessoa passa a vida todinha sem despertar, ela fica dormindo e ela fica acessando só os 5% dela, porque ela não quer. Ela não quer enxergar, né? Ou dói nela, então já que me dói, eu vou ficar quietinha. Enquanto que é a energia que analisa pra isso, pra eu despertar, né? E a gente muitas vezes escuta as pessoas falando, eu tô falando por mim mesmo agora, quantas vezes eu escutei a pessoa falando assim, ó, saia da sua zona de conforto, se joga e mostre seu dom. Eu falava, eu não vou ficar quietinha aqui nesse lugar que eu tô... Pra que que eu vou fazer isso? Vai que as pessoas acham que eu tô... E se não vai ser? Vai que eu erro. E quem criticar? Aí, o que que eu fiz? Quase, hein? Eu fiz 40 anos esse ano? Quase que eu fiquei a minha vida inteira voltando no meu erro, voltando no meu problema. E não era isso que era esperado de mim. O que que acontece? Quando, é... Diz que é assim, tem uma carta que até mostrei, pastor, é quanto maior a contração, maior a expansão. Sim. Então, assim, é... Ai, se não for pelo amor, vai pela dor, é mais ou menos por aí mesmo, viu? É... E deixa eu te falar, assim, e vou dizer o que o meu mestre daqui da Terra, na Quântica, me falava. Com Deus não tem jeito. Entendeu? Com Deus não existe jeito. Se ele tiver planos pra você, ele vai te esmagar, se for necessário. Então, de duas, uma. Ou você toma mesmo a vergonha de tomar o caminho, de fazer o bem, de entender que a gente veio pra um plano maior, ou ele vai te esmagando aos pouquinhos ali, vai te permitindo passar por isso, até que você fale assim, não dou conta mais. Aí, quando você disser que eu não dou conta mais, aí ele entra no seu campo. Não sei pra quem que eu falei isso, viu? Não sei pra quem eu falei isso. É porque tem que pedir, né? Ele te coloca pequeno. Exatamente. Igual pai e mãe, né? Você pede igualzinho pai e mãe, aí é a hora que você fala, eu quero. Entendeu? É quando você volta pra posição, a posição de menor, onde ele é o Criador e é ele que manda. Ponto final. Na sua vida, você pensa que manda. A minha opinião, minha opinião sobre livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Não existe. Nunca existiu livre-arbítrio. Só existe um caminho pra você tomar esse caminho. Você acha que existe esse livre-arbítrio. E você vai vivendo a vida achando que vai até o dia que Deus fala assim, vem cá. Vamos ter uma conversa assim, nós dois, nesse livre-arbítrio que você tomou. Porque eu tinha outro caminho pra você, você tá desse jeito aí. Aí ele te oferece o maná. Ele te oferece o melhor dele. Aí você pega o caminho que ele te oferece lá atrás, você não viu. Então, ao meu ver, não existe livre-arbítrio. Entendeu? E quantas vezes na hora da dor a gente fala assim, ah, Deus tá me castigando, não mereço. Ainda bota a culpa em Deus, só eu lendo um negócio de amor pro homem. Ainda bota a culpa no meu livro, lendo o amor pro homem. Olha mesmo. O tamanho de vendimento. O tamanho de uma semente, né? Vamos lanchar, gente? Vamos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Ela falou que ia chegar nos 40. Pastor, quer falar alguma coisa? Eu? É. Vou fazer 40 anos. Eu quero fazer 40 e quase 100 anos atrás, né? Mas você quiser dar uma palavra? Vou fazer 57, será que eu vou dar tempo? Sempre. Sempre dá tempo. Enquanto você estiver aqui, ele acredita sempre em você. Você pode ter certeza? É só sua, minha filha. Vamos lanchar, gente? Vamos. Não sei pra quê que a gente vai lanchar, né? Porque a gente tá de dieta. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Nós vamos conversar. Depois, relaxa. Tá bom, meu bem? Você bem? Nossa, pode abraçar. Prazer, viu? Vamos andar com o outro. Não? Deixa eu te mostrar mais com o outro. Não.